e aguarda aí gente eu vou mostrar para vocês um olho d'água viu o olho d'água que tem aqui é depois desse pé de embu aqui ó e o olho d'água que nunca seca viu e vocês vão ver já já o olho que é depois desse pé de embu eu vou passar por aqui não sei se é mais ali na frente é o olho d'água do calango vamos subir uma coisinha agora a subida aqui cansa viu a subida aqui é mas daí dessa subida vai para onde essa subida vai para um tanque muito bonito que tem em cima o tanque é muito bacana mas eu vou no olho d'água que tem aqui não sei se eu já passei estou achando que eu já passei o olho d'água é mais para baixo mas eu vou descer por aqui que eu sei que eu já passei dele acho que ele é para frente daquela emburana e eu passei mesmo viu se eu não passei não chega lá agora mesmo isso aqui para quem não conhece é o olho d'água do calango não tinha a vareda certo né mas devido a essas secas todinha mas eu estou achando que eu não passei ainda viu estou achando que era aqui na frente ainda e eu deixei para trás e eu deixei para trás não é para trás mesmo não que pode, passei demais na primeira entrada da emburana e eu passei do olho d'água toda vida é um erro vamos ver aqui onde tem aqueles palvetes ali vamos passar por aqui vou subir demais não é para ter subido desse tanto não é bem pertinho o danado rapaz mas o cara não está sabendo a localidade o cara ainda se perdendo o danado é bem pertinho não é para ter subido dessa parte aqui faz tempo que eu andei aqui vou ficar bem eu passei eu subi demais eu subi demais não estou achando que ele é nessa grota aqui tá chato será que eu perdi aqui no d'água não é possível não é possível deixa eu descer por aqui ver se é ali cuidado do salão tem um salveiro tem um salveiro ali não sabe se é ali vou passar por aqui não é possível eu encontrei eu subi demais olha o boi d'água do calandro está aqui porque eu subi muito eu subi demais eu acho que eu não achava olha aí, está vendo? isso aqui chama-se um oi d'água muita gente que não conhece o caminho é por aqui, bem pertinho eu me atrasei lá para aquele meio de mundo muita gente não conhece mas como um oi d'água no meio do nada está tudo seco aqui só tem verde esse pezinho aqui mas daí, por que tem água? é porque aqui é uma nascente aqui é um olho d'água esse olho d'água nunca seca faz muito tempo que eu passo por aqui e essa água nunca seca nunca seca essa água está aí, prova a vida nós estamos no meio do nada um olho d'água diz que tem uma gia que essa gia mora nos olhos d'água aí está vendo aí? olha a água está um pouco minha suja está fedendo porque ela está muito tempo sem limpar mas isso aqui é assim pessoal nunca seca atravessou muita seca muita inverno muita inverno muita seca toda vida ela é assim cheio d'água isso aqui é a juriti vem beber aqui as asas brancas mais do tempo quem vem aqui o pessoal vem aí limpa isso aqui o cara vem com sede aí bebe água ele está desgotado bem limpinho a água é boa aí você vê no meio de nada desse aqui tem essa riqueza aqui aí os caras vem passando faz faz tempo que ali em cima tem um tanque muito bonito qualquer tempo eu vou fazer uma filmagem dele aí porque eu subi demais rapaz fui lá em cima não é por aqui a vareda dele pega por aqui aí quando ele está no inverno ele fica sempre descendo água por aqui aí escorre sai descendo mas como nós estamos no período da seca aí ele está aí só mantendo a água dele mesmo essa água aqui é um milagre de Deus sabe como existe milagre na terra esse aqui é um milagre de Deus milagre de Deus não acontece pois é meus inscritos do canal aí que não conhecem o que é um oi d'água muita gente nova novata aí os mais velhos daqui do nordeste eles sabem já presenciou muito oi d'água aí na sua infância carregando água de oi d'água no jumento tem uns barril eles sabem do que eu estou falando vem diretamente de um oi d'água desse é que nem eu falei mas Dayuto como num seco desse do nordeste no Ceridó ter água no canto desse olha o cancão eu passando para beber água como Dayuto num sertão seco desse os pau tudo sem folha vai ter um oi d'água desse tem isso aqui é um milagre divino olha já limpei um pouco isso aqui é bom quando o cara traz uma vazia limpa bem limpinha aqui isso aqui é água direta nunca falta sempre tem água nesse oi d'água é uma benção um negócio desse olha aí o maribão vem beber as abelhas os gaxinim sempre nesse oi d'água aí aí raposa aí sariema vem beber aqui esse oi d'água aqui os meninos me mostraram ele chama-se oi d'água do calango desde de 98 que eu conheço esse oi d'água nós estamos em 2024 está com 26 anos que eu conheço esse oi d'água aqui e ele toda vida é desse jeito aí nunca seca aqui é rodeado dessa mata aqui vocês estão vendo já no pôrzinho do sol e a vareda é por aqui que eu passei demais deixa eu mostrar de novo para vocês aqui só não vou tomar dela agora que eu bardiei ela está suja ela não foi limpa faz tempo foi limpada mas já está limpando de novo já está ficando bem limpinha se o cara limpar bem limpinha já pode beber agora ela está meio suja o cara limpando a areia dela como é que é bem limpinha parece areia de minério limpa limpa isso aqui é oi d'água do calango na serra do o pai mané serra dos tanques muita gente conhece aqui essa região aí está até casca de cimento de coisa aqui aí cai dentro da água apodreça a água agora bem geladinha parece água de geladeira a fonte vem daí isso aqui é um cupim que está descendo aqui para pegar água aqui embaixo o bicho é veterano ele vem daqui se aloja o jeco pessoal no meio da caatinga a fonte d'água aí está vendo que maravilha olha oi d'água oi d'água do calango diretamente na região do Ceridó Acari Rio Grande do Norte banhado por essa vegetação aí seca e árida do sertão já está limpando agora é doce a água ela só tem um gostinho meio de ferrugem por conta das sementes dos pés de pau que estava caindo aqui estava inchando estava nascendo essas sementes aqui está vendo aí apodreça a água mas se não doa toda a água é isso aí pessoal mostrando aqui oi d'água do calango aqui em cima da serra em cima da serra aqui e é isso aí um valeu e um obrigado para todo mundo aí um alô para todos os inscritos no canal até a gente